E aí pessoal, só no Game Plenária, mais uma vez Alex aqui com vocês Pra gente continuar do ponto onde paramos no vídeo anterior Opa, não, não, calma Vamos matar então os dois... Vamos lá, tem dois caras ali como vocês viram também Eu tenho pouca munição dessa arma Aqui tem coisas, não tem coisas, aqui cheio, tudo cheio, 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 cheio Vambora Vai mano, vai andando Esse cara vai andar Ou pelo menos deveria Porque no vídeo passado ele andou, olha lá, isso Aí eu venho aqui e... Toma Muito bom Aí eu venho aqui e mato este daqui Muito bem Opa, tem um cara ali, ele viu? Acho que não viu não Ele só virou, mas não viu, beleza Vambora Não, não foi barulho nenhum, seu puto Ele me viu, tá bom Beleza, virou sopinha Virou sopinha também, calma Ah, agora que eu vi onde está o cara Vamos lá, vamos tentar de novo As vezes eu vou começar primeiro com aquele comandante ali Eu já sei onde ele está Deixa eu só pegar isso aqui, ó Puff Isso aqui também, ó Puff Aqui, eu pego esse aqui Beleza, bonito Morreu de uma forma muito bonita O outro está aqui, ó Pronto Agora não poderão mais chamar reforços Agora eu posso arrebentar o bagulho Desce, desce Isso Não, você não consegue me ver Não consegue ver porra nenhuma Vá se lascar O que tem aqui? O que é para fazer, hein? Localizar transmissão Estão todos lá em cima Ok Peguei o código Decifra e códigos Do blá 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 Então Quero essa E essa Isso Vamos lá Põe a cara aí, seu corno Caralho Caralho Que merda, mano Cadê esses putos Ah, aqui é o bagulho para recarregar Ah Ah, aqui é o bagulho para recarregar Então, peraí Se é o bagulho para recarregar Eu vou pegar a arma De novo Só que eu vou primeiro matar esses caras aqui, mano Foram todos? De acordo com o mapa de engenharia Há dezenas de ogivas lá Espero que os nazistas não tenham mexido nelas Calma aí Eu quero essa E nessa mão aqui Não, não E nessa mão aqui Eu não quero nada Isso Eu vou só recarregar aqui, ó Beleza Muito bem Vamos lá Agora eu tenho que ir para onde? Localizar transmissão, cara Eu não sei para onde tem que ir Cacete Que saco, mano Antes eu preciso só ter certeza que eu estou sozinho aqui Eu acho que sim O que apareceu aqui? Munição Munição, ok Aqui eu já tinha pego, né? O bagulho Quando eu caí daqui, não foi? Foi, isso mesmo Calma aí que eu não sei o que tem que fazer, tá? Ah, estou olhando aqui Porque quando eu estou... Ah, peraí, deixa eu ver Localizar transmissão Onde que eu não fui ainda? Aqui no meio não foi Ali foi de onde eu vim Então vamos subir aqui Ali É, isso mesmo Então vamos embora Olha o bagulho de recarregar Muito bem Aqui estamos Cadê o checkpoint? Cadê? Vem checkpoint com o papai Vem Vem checkpoint com o papai Vem Caroline Uma chodinha Ou e é Algumas semanas a mais, talvez Com sua graça Tá Ó Pena que não adianta de nada Sobe aí Sobe aí, porra Aê Checkpoint maneirão I love you Calma Tem coisas aqui no chão Olha ali um negocinho Isso é colecionado, não é? É Ó Maneiro Bonito Bonitão Bonitão Pega aqui o bagulho Mesmo não adiantando porra nenhuma Mas pega Deixa eu ver o que tem aqui Opa, sinal detectado Pra cá, né? Ok Deixa eu só ver Eu acho que dá pra subir aqui, hein? Oh yeah Pula aí, carai Isso Vamo lá Aqui pode ser que eu dê um Um surpresa, madafaca Surpresa, madafaca Oh yeah Calma Tem que ser com cuidado, moleque Conch... Ó o cara aqui já Ah não, mas não é ele não Não é ele não Mas eu ia sair no mesmo lugar, né? Eu ia sair aqui Só que do lado de cima da escada Não problema, não problema Vamo lá É, eu ia sair aqui, ó Ah, agora eu entendi E aqui, eu saio em algum lugar? Porra nenhuma Pelo visto Não tem nenhum colecionável aqui Eita, porra Tem um cara aqui, rapaz Calma Não Não Ele tem um bagulho colado na cara E não percebeu Não é sensacional? Não é incrível? Vai lá junto com seu amiguinho, vai Ai, que saco Que saco O que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado Absolutamente nada de errado eu fiz Não fiz nada de errado, nada Pra que uma coisa dessa acontecesse Sala de rádio nazista à frente Tenho que dar um jeito de entrar Cadê ele? Aqui Muito bem Muito bem O bagulho tá indo bem Então a sala já é essa aqui, né? Só quero ver se tem mais alguma coisa aqui Calma Não tem mais ninguém, né? Vamos lá Só dar uma rodeada aqui Olha, ele perdeu a cabeça, coitado Perdeu a cabeça Muito bem Vamos ver o que temos aqui Acho que eu matei todos Eu acho que eu matei todos Pega, pega tudo, pega tudo, pega, pega Não, não era pra fazer isso Não era pra fazer isso, Alex Apertei o botão errado Pega aí a Granadita, pega O que que é isso aqui? Ah, tá Tem nada aqui, né? Tem nada aqui, vambora Vamos O que que é pra destruir, né? Esqueci É pra destruir Então, peraí Deixa eu sair daqui Vai que o bagulho explode todo Inimigo no interior Oh yeah, baby Oh yeah Deixa eu só O que que é pra fazer agora? Sair da sessão F Ok Com certeza o bagulho vai tá todo fudido Cheio de vagabundo Olha lá Tem até um cara com laser Ai, pô, Deus Não Você já era? Você já era? Pode vir com laser, mano Você acha que eu tenho medo de você? Você é um arrombado Morri Eu morri Deixa eu ver de onde eu vou começar Acho que eu vou começar daqui mesmo Certo? Certo, parceiro Certo Vamos ver Obrigada, William Exatamente O Alt-Megar está perdendo nosso rastro agora Encontre um caminho de volta para o vestiário E o bombate vai tirar você daí É Tá, vai tirar daqui Mas eu acho que isso ficará para o próximo vídeo, hein? Eu creio Olha Ainda bem que eu vi, hein? Diário de comandante desconhecido Oh yeah Muito bom Muito bom Tá bom Pode jogar o laser que você quiser aí, seu filho da puta Eita porra, nem vi Eita porra, nem vi Bom, agora sim, com certeza Ficará para o próximo vídeo Avançamos mais um pouquinho Então, pessoal, obrigado por ter assistido de verdade Se gostou, não esquece de curtir Mas principalmente se inscrever no canal, ok? Se não gostou por qualquer motivo Críticas serão bem-vindas A partir do próximo vídeo Eu vou continuar exatamente a partir da Aqui Como vocês já viram, ok? Então a gente se vê lá Valeu e Falou!